Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Joker Farina. Hoje, quarta-feira, bora fazer um videozinho aqui da Cassie Mendoza, né pessoal? Estamos por fora aqui da Dark Zone, da Dark Zone aí, né pessoal? PDC Alpha, bora nos encontrar aqui como toda quarta-feira a gente tenta encontrar o dedo duro, né? E nessa localização, pessoal, é muito fácil você encontrar o dedo duro. Então, só falar com ele aqui. Fica a seu critério se você faz esse contrato aí do Pata Negra. Caso você não encontre o dedo duro aqui nessa localização, não se preocupe galera. O dedo duro tem respawn em várias localizações. O que eu aconselho vocês fazerem é, abra o Google, coloca lá, localizações do dedo duro. Aí vai aparecer várias imagens com as localizações. São dezenas de localizações. Então, tentem ir até lá e ver se vocês encontram aí o dedo duro, tá bom galera? Então, bora lá. Vamos abrir o mapa aqui. Ó, tá ao lado da colônia aqui, pessoal. Colônia Castelo. Bora lá então e já convido você a se inscrever no canal, deixa aquele like, ativa o sininho. Qualquer dúvida, utilize os comentários. Pessoal, estamos quase chegando a 20k de inscritos e crashou o meu jogo aí, pessoal. Dá aquela crashada aí sensacional. Vamos abrir novamente aqui. Então, pessoal, como eu estava falando, porra, deixa aquele likezão agora, né? Pra fortalecer o vídeo, depois desse crash aí no Division 2, né, pessoal? Então, pessoal, qualquer dúvida, utilize os comentários aí. E, pessoal, estamos quase chegando a 20k de inscritos. Então, pessoal, inscreva-se se você não for inscrito, é gratuito a sua inscrição. E vai me ajudar bastante, pessoal, chegar a esse meta de 20k aí, né? Bora lá, né? Esperar que o jogo abra novamente. Tá abrindo, hein? Vamos rezar pra que possa abrir. Abriu. Boa! Então, bora lá, né, pessoal? Esse contratempo aí, como sempre, olha só o que eu passo aqui sempre quando eu faço os vídeos, né? Quando não crasha, quando algum bug. Mas eu faço isso daqui por amor mesmo ao jogo, né? Por amor. A gente critica o jogo, mas é um jogo que a gente ama e odeia ao mesmo tempo, não é verdade? Então, bora lá tentar não tomar auto-crash enquanto eu faço esse vídeo. E, galera, o que você tem achado aí sobre a nova incursão? Então, pessoal, vocês estão gostando da nova incursão? Vocês já finalizaram a nova incursão? Qual foi o tipo de build que vocês utilizaram aí, galera? Deixa aí nos comentários. Bora compartilhar aí. Então, pessoal, abrir o mapa aqui de novo. Vamos. Crashou de novo. Tá crashando de novo aí, pessoal. Não sou eu, hein? Não vai me culpar, hein, galera? Caramba, de novo crash. Acho que quando eu clico na loja da Cassie Mendoza, tá crashando o jogo. Bom, vamos abrir de novo aqui. Eu nem vou editar esse vídeo pra mostrar a situação que se encontra o jogo, né? E muitas pessoas que têm esses problemas e não é diferente comigo, que eu tenho vários crash no jogo. E, galera, caramba, a gente gosta pra caramba do jogo e a gente não consegue jogar, né? Do jeito que tem que ser jogado, né? Acho que a Ubisoft não trata esse game como ele merecia, como ele merece um jogo desse. Com a importância e grandeza que tem esse jogo, a Ubisoft não dá a atenção merecida que o jogo deveria ter, né? Não é possível esses tantos bugs como tem, né? É beleza, né? A gente segue aqui firme e forte porque a gente realmente gosta do game. Bora lá, então, abrir de novo aqui. Esperar o loading. Eu não vou clicar no ícone da loja da Cassie Mendoza. Eu já sei qual a localização, então eu vou até lá. Fica debaixo ali do... Tem uma garagem subterrânea. A gente vai entrar ali naquela garagem subterrânea. Bora lá, ó. Já tem quase cinco minutos de vídeo. Um vídeo que era pra ser aí três minutinhos, coisa rápida, tá? Vai demorar mais do que o normal. Então, bora lá, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Bora sair pela colônia, pela frente da colônia, tá? Pelo portão principal aqui, virar à direita e bora lá. Pessoal, já consegui dropar o Ouroboros. Deixa eu mudar aqui de posição da câmera. Já consegui dropar o Ouroboros da incursão, tá, galera? Meu, primeira incursão que eu faço já dropou o Ouroboros pra mim. Então, espero que vocês tenham também essa sorte que eu tive. Então, eu vou otimizá-la. Vou deixar ela otimizadinha. Vou também colocar uma perícia nela e vou trazer uma buildzinha atualizada do Ouroboros pra gente aí, pra vocês, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Estamos chegando aqui na loja da Cassie Mendoza. Bora lá ver os itens. Espero que tenha bons itens. Espero que, pelo menos, possa ajudar você que precisa daquele itemzinho aí que tanto almeja pra fazer aquela buildzinha que você tem aí na sua mente. Espero que esses vendedores possam ajudar de alguma forma, né? Vamos lá falar aqui com a Cassie Mendoza. Bom, cadeia de troca aí, né? Com o inabalável perfeito. Temos também oração de ateu com efeitos e status. Só mudar aí o atributo. Temos também racha escudo, que também veio boa aí, com otimismo perfeito. Com certeza, evidente, trocaremos essa chance crítica. Colocaremos dano-alvo exposto, tá, galera? Porque dano-alvo exposto no terceiro atributo é o melhor atributo que tem, tá, galera? Não se engane. Dano à proteção é bom, porém, não é melhor que dano-alvo exposto. Caso você venha aqui na Cassie Mendoza e você não encontrou racha escudo, é porque você precisa eliminar todos os hunters de Washington. Tá bom, galera? Você eliminando os hunters de Washington, vai ter uma chave dropada ali do lado do espelho, na casa branca. Sabe onde você troca a sua aparência? Lá tem uma caixa. Vai estar ali uma chave pra você abrir essa caixa e que vai vir a racha escudo. A partir desse momento, você vai conseguir ver a racha escudo vendendo aqui na Cassie Mendoza, tá bom? Caçador assassino, da mesma maneira que racha escudo é igual, só que é em Washington. Tá bom, pessoal? Precisa eliminar todos os hunters de Nova York, tá, pessoal? E assim que você eliminar todos os hunters de Nova York, vai estar ali, lá embaixo, da Raven, da Colônia Raven. Lá tem um espelho também. Lá tem também uma caixa. Lá vai estar uma chave pra você abrir essa caixa e vir caçador assassino e vai começar a vender aqui também na Cassie Mendoza, tá? Olha, caçador assassino veio excelente, tá, galera? Compre, compre aí, tá? Bora lá, falei demais, mas tem muitas pessoas que desconhecem racha escudo e caçador assassino, então é bom dar sempre esse toque aqui nos vídeos, tá bom, galera? Desculpe aos veteranos que já sabem isso, mas é importante dizer aí pra vocês. Olha, pessoal, coletão aí do agressor, full dano de arma, excelente, compre, tá? O Rasa Corações também veio legal, luva da Higer. Temos também iniciativa futura pra você fazer aquela buildzinha de healer aí pra ajudar na incursão. Temos também aqui iniciativa Umbra, veio boa também esse coldre da iniciativa Umbra. Temos novamente iniciativa futura muito bom aí, como já tem duas peças pra você montar aquela buildzinha de healer, de suporte pra galera fazer a incursão nova aí, né, pessoal? Uma SMG, uma pistola aí, temos também aqui uma mochila da Golan, uma máscara da Murakami, modificador aí de habilidade de conserto, que também veio legal, não veio ruim, né? Temos também um modificador aí para o drone. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha fortalecido, então inscreva-se, deixa aquele like e ativa o sininho. Estamos chegando a quase 20k de inscritos, então inscreva-se se você não for inscrito, tá, pessoal? É gratuito. Muito obrigado, um forte abraço, fim com Deus, a gente se vê aí no próximo vídeo. Tamo junto, família. Ponto de controle, inimigo identificado.